E os pré-candidatos ao governo do Estado, que serão oposição à atual administração, estão centrando o foco das críticas ao atual governador, elegendo tanto os pontos fracos no campo político como no aspecto administrativo. O senador Wellington Fagundes, ligado ao governo anterior, que é pré-candidato ao governo e que admite que o MDB é o seu principal aliado, cita o que ele define como contradição de Pedro Taques, ao dizer, por exemplo, que os deputados que sustentam o Palácio Paiaguas na Assembleia Legislativa seria praticamente a mesma base que apoiou o ex-governador Silvão Barbosa e aproveitou para questionar o que é que mudou de um governo para o outro. Já o outro provável adversário de Pedro Taques, o ex-aliado Mauro Mendes, acaba reforçando na esfera administrativa a crítica feita por Wellington Fagundes no plano político. Para Mauro Mendes, o governo não fala a verdade quando afirma que o Estado vive um período, um processo de transformação e que é preciso mudar quem está no comando em Mato Grosso. Ao ser afrontado de forma semelhante por seus adversários, o governador reclama sempre que tem oportunidade, sugerindo que existiria aí um joguinho combinado entre Wellington Fagundes e Mauro Mendes. E também não perde a chance de tocar no seu assunto predileto em relação aos antigos aliados. A traição é um tema sempre recorrente. No evento em Várzea Grande, de uma obra de duplicação numa avenida que passa sobre um córrego de nome Traíra, Taques pediu aos presentes para que não esquecessem desse nome. E Traíra lembra trairagem. Mas, durante a campanha, o governador que já prometeu revelar os motivos de ter sido abandonado pelos ex-aliados para conquistar um novo mandato, terá que mostrar também que não traiu a confiança do eleitor.